Olá, meu nome é Ângela Alianate, você está no meu canal Ao Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. Bom, gente, adivinha de quem que nós vamos falar? Esse filósofo incrível, Byung-Chun Han, que é o filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha, e que eu estou devorando os livros dele, e óbvio que eu tenho vontade de trazer todos para conversar com vocês, já conversei sobre outros livros aqui no Quintal, e agora é a vez da agonia do Eros, e aqui tem uma frase muito interessante, o Eros vence a depressão, ou seja, com depressão também não tem Eros. Esse livro, embora seja muito fininho, ele também é de uma densidade, não fugindo a ideia dos outros livros dele, também muito denso, e ele vai conversar com a gente sobre a ausência do Eros na sociedade atual, em que nos deixa em um estado muito desanimado, digamos assim, sem a pulsão, sem uma libido, sem uma vontade do outro, e ele vai citar alguns filósofos muito interessantes, para mim foi uma surpresa ver um filósofo que eu gosto muito, e quase não é citado, quase não é lembrado, é o filósofo lituano Emanuel Levinas. Quem traduz muito bem Emanuel Levinas aqui no Brasil, é a PUC do Rio Grande do Sul, e ele vai falar sobre a alteridade, e quando a gente fala sobre a alteridade, nós vamos falar do outro. A ausência do Eros, essa morte do Eros, essa agonia que ele sofre, é a causa que ele coloca como um estopim para a gente pensar, é muito eu e pouco outro. Se alguém aqui já leu O Banquete de Platão, vai se lembrar da conversa mantida entre Sócrates, que é um dos convívios, que Sócrates é sempre presente nos diálogos de Platão, com a sacerdotisa de Otima de Mantineia, sobre o nascimento do amor. Então, Eros, ele nasce sobre o signo de Afrodite, e ele é filho de Poros e de Penia. Pelo lado do pai, Poros, ele é astuto, arrojado, corajoso, destemido, conquistador. E do lado da mãe, Penia, é sempre dois pesos, o homem é sempre o forte, a mulher é sempre a fraca. Então, do lado da mãe, Penia, ele é a penúria, ele é a pobreza, ele é a carência, ele é a falta. E é por isso que o amor, ele é falta e plenitude. Então, nós só podemos amar se estamos plenos de amor próprio. E também tem que ter um espaço para a falta, porque o outro é completude. Então, o amor, ele é falta e completude, no sentido de que nós temos para dar e também carência para receber. Então, todo o amor, todo o sentimento que vai nos unir a outra pessoa, ele precisa ter a admiração. E a admiração, ela parte do princípio de que você quer aquilo que falta e você considera essencial. Então, a admiração pelo outro é disso. Então, a admiração mútua, dessa admiração, nascem vários sentimentos e várias... Enfim, são coisas importantíssimas, como, por exemplo, a necessidade do cuidado, a paciência, a compreensão, a amizade, o bem-estar na presença do outro. E o conjunto de tudo isso nós vamos chamar de amor. Porque a gente não tem uma definição de amor que contemple tudo aquilo que a gente acha que o sentimento abarca. Nós começamos a nos amar. Só que é muito diferente o amar a si com essa ideia narcisista que existe hoje de só nos vermos. E aí é o mito do narciso que morre se contemplando sem perceber a realidade à sua volta. E essa quantidade de amor próprio que a gente vê nas redes sociais que todo mundo faz tudo por um like, por milhões de curtidas. Então, a exposição dos corpos, a super erotização, um padrão, às vezes inalcançável, que faz com que as pessoas que não têm aquele padrão não se sintam dignas ou à altura de serem desejadas ou serem amadas por outra pessoa. Então, quem é que tem direito ao amor? Quem for magro, loiro, alto, moreno, ou de cabelo liso, ou de olho claro, num iate, numa ilha paradisíaca, procurando alguma coisa no chão, e todo mundo tirando foto de mão pra cima. Enfim, se você não tiver naquele padrão, você não é digno de amor, você não é digno de ser desejado pela outra pessoa, ou mesmo, né, desejar alguém. Isso é uma coisa muito triste, porque o que a gente mais vê nas redes sociais são maquiagens do eu, né, e a autoestima, assim, se esvaindo, as pessoas não têm autoestima, e não é essa campanha do Facebook, sabe? Campanha pela autoestima, poste uma foto sua que, onde você se sinta linda, maravilhosa, cheia de filtro, né? Ou então, duvide daquela pessoa que coloca 300 selfies, né? Todo dia tem uma foto de si, né, e todo dia tem uma exposição, e todo dia fala, nossa, gente, isso cansa. cansa e, assim, vai minando da gente aquele sentimento de percepção do outro como sendo prazeroso, como sendo algo a ser conquistado, a ser alcançado, é super exposição. E a gente se expõe na medida em que esse neoliberalismo, essa sociedade capitalista, transforma a gente em produto a ser consumido. o nosso corpo é um produto a ser consumido. E as nossas transformações corpóreas, estéticas, elas são somente pro consumo do outro. Então, estamos esvaziados de possibilidade do amor. Nós não temos no outro, nós não temos alteridade, nós não conseguimos perceber o outro porque nós estamos muito focados em nos perceber nessa sociedade que demanda muito que a gente se apresente num padrão esperado. Então, novamente, vamos ter que pensar a realidade, vamos falar sobre Heidegger, vamos falar principalmente sobre Hegel, eu amei encontrar Hegel nessa leitura, vamos encontrar Sartre, Foucault, principalmente, e todos esses filósofos que fundamentam o pensamento desse filósofo acerca da percepção do eu, do outro e da realidade que nos cerca. Então, estamos num período em que a vinculação é difícil porque a gente tenta se vincular pelas redes sociais, as redes sociais não nos vinculam a nada. Estamos num período difícil em que nós temos que ter um padrão esperado de comportamento, a gente tem que expor o corpo, a gente tem que transformar nosso corpo em objeto de consumo, então, hoje em dia, todas as bocas são enormes, todos os olhos são furados, eu vejo algumas coisas na estética que eu fico assustadésima, assustadésima. Eu vi esses dias uma piada, alguém falando assim, ah, você disse que você não tem coragem pra procedimento estético, não, querida, você não tem dinheiro. Então, vou dizer pra você, eu tenho dinheiro, não tenho coragem, eu não tenho coragem de fazer metade daquilo que as pessoas fazem. Hoje, se eu quiser fazer, colocar um botox, eu vou colocar um botox, se eu quiser botar um preenchimento, eu tenho condições financeiras pra botar um preenchimento, eu não quero, eu não quero isso, né? A pessoa que tiver que gostar de mim, ela vai ter que gostar principalmente pelo que eu penso e pelo que eu sou, não pelo que eu aparento. Porque isso tudo, até a rádio comer que não coma já, mas tudo isso aqui é um processo de existência, né? É claro que você vai se cuidar, o cuidado consigo é uma, digamos assim, é um indicativo da saúde mental. Então, se você toma banho, se você se penteia, se você se arruma, se você mantém suas unhas limpas, se você mantém a sua casa em ordem, as suas coisas cuidadas, isso é um indicativo de saúde mental. Mas não é indicativo de saúde mental a supervalorização da sua pessoa esteticamente. Não é indicativo de saúde mental você fazer 300 procedimentos cirúrgicos e ficar buscando o ideal de beleza porque você não vai alcançar. E eu ouvi esses dias de uma pessoa, eu achei muito interessante. Eu não admito que a pessoa bonita seja insegura. Então, eu vou dizer uma coisa para você, o belo, o que a gente apresenta de bonito só é bonito para o outro porque a gente não está se vendo. A gente quer que o outro nos ache bonito. Mas como a estética ela tem uma relação sujeito-objeto pessoal, então assim, o que é bonito para um não é bonito para o outro, a gente tem que se apresentar com o que a gente tem. E tem sempre alguém que vai achar a gente bonito do jeito que a gente é. E a gente não precisa se mutilar tanto para aparecer e nem expor e nem correr atrás de 300 milhões de likes porque, no fundo, quando as luzes se apagam, você está ali junto com você e você não está se vendo. É o outro que te vê. Então, você precisa ter essa autoridade. Você precisa perceber o outro para que o outro te perceba também. e isso é o Eros. É uma sociedade que não tem o amor que as pessoas não conseguem nutrir o desejo. Eu me lembro que quando eu estava dando aula para a educação infantil para o ensino fundamental cadê a aula para a educação infantil? Eu errei aqui. Os meninos ficavam, ah, porque fulano é gostosa, porque fulano é gostosa. Eu falei, gostosa como? O que é o gostosa? Você está falando, você nunca provou. Isso é igualzinho doce de padaria. Você olha, está lindo, vai comer, não é aquilo tudo, não. Então, não dispense. Às vezes, aquela coisa que nem é tão bonita é muito mais gostosa. E a coisa da química é uma coisa muito pessoal. Então, eu sempre digo que aquela pessoa que se acha muito, ela é incapaz de achar o outro. Aquela pessoa que se autocultua é tão exigente com padrão de beleza que ela nunca vai encontrar no outro alguém à sua altura. Porque ela se ama demais. E se amar demais é deletério para que você aproxime de alguém. Então, eu também me lembro que aqui tinha uma festa, uma exposição agropecuária na cidade que todos os adolescentes iam, né? E aí, depois da festa, ficava lá. Fiquei com não sei quantas, peguei 19, peguei 20, era uma competição de quanto pega, né? Aí eu chegava para eles e falei assim, tá, e quantas dessas que você pegou querem ser pegas por você novamente? Vamos ver quem é que volta para pedir para ficar com você de novo. Pegar 10, 20, isso não quer dizer nada. Eu quero saber quem é que volta a experimentar a coisa. Aí eles ficavam rindo. Ah, pessoal! Eu falei, gente, presta atenção no que vocês estão falando. essa quantidade, esse consumo, né? E assim, milhões de experiências e uma necessidade de experimentar, uma necessidade de se autoafirmar. Eu fico até muito impressionado quando as pessoas se definem assim, eu sou hétero, cis. Gente, peraí, isso é muito mais do que isso. exatamente as pessoas que não gostam de se rotular, elas se rotulam, né? Eu sou binário, não binário, eu sou isso, eu quero... Para de se rotular, vive o amor, perceba o outro. Então tem coisa mais legal do que você se conectar quimicamente com alguém e dividir momentos maravilhosos. E isso tudo acontece longe das redes sociais. não é nas redes sociais que você se aproxima do outro ou um contato íntimo, sexual, é um com o outro, não é virtual. Então, preserve o olhar para o outro e as vinculações possíveis. Não deixa o Eros morrer, porque se ele morrer, o lugar dele é a depressão. Ok? Então por hoje é só. um beijo grande para vocês. Tchau. Tchau.